Fala Fiel, fala nação corintiana, 0x0 na Neoquímica Arena. O Corinthians teve vontade, teve garra, teve entrega, mas o jogo não se vence só com isso. Gostei do posicionamento do Corinthians, o Corinthians organizado, não passou sufoco contra um Atlético Mineiro, que é um time bom. Vejo que o Corinthians já tem um padrão de jogo, mas falta criatividade nesse meio campo do Corinthians. O Antônio Oliveira demorou para mexer no time, e o segundo tempo inteiro com um jogador a mais jogando em casa, o Corinthians tem que ir para cima, não importa o adversário. Pode estar jogando com o Real Madrid, tem que ir para cima com um jogador a mais jogando na sua casa. Eu acho que faltou, quando ele fez as mudanças, o Corinthians foi para cima, sufocou, mas infelizmente 0x0 na estreia do Coringão. Apesar disso, ainda consigo ver algumas coisas boas, a gente vai ver tudo na reportagem aqui sobre esse jogo, matéria da ESPN. Se inscreva no canal, o canal está a cada dia chegando mais inscritos, nós vamos crescer aí rapidamente. Se você ajudar com a sua inscrição, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Ô Lili, e aí na Nel Química Arena? Era um dos jogos também mais aguardados dessa primeira rodada. Foi tudo certo? Tudo tranquilo? Ou teve algum tipo de insatisfação com a arbitragem, hein Lili? Olha Bruno, beijo para você e aos amigos do estúdio, é um fã de esporte muito gentil da sua parte, perguntando se houve algum tipo de contestação, de confusão. Foi um jogo cheio de confusão e reclamações contra a arbitragem. Então, durante os 90 minutos e os acréscimos também, foram mais de 10 minutos de acréscimos no total, o árbitro foi muito contestado pelas duas equipes. Foram mais de 16 cartões também aplicados, teve expulsão. Só para falar um pouquinho para vocês, ao final da partida, assim que o árbitro apitou o final do jogo, O técnico Antônio Oliveira saiu do banco dele, atravessou todo o campo, foi até onde estava o árbitro para tirar satisfação. A princípio parecia uma conversa, de repente eu vi ele se movimentar um pouco, parecia um pouco mais bravo, gesticulando. A polícia militar se aproximou ali do lado, ele foi afastado, levou o segundo amarelo e foi expulso depois do final da partida. Então, muita confusão nesse 0x0, segundo tempo em que o Corinthians jogou o tempo inteiro ali com um a mais, mas não conseguiu, né, conseguiu ser cirúrgico, fazer um golzinho para sair com os três pontos. Pelo contrário, a maior chance aí de gol foi do Scarpa na cobrança de falta, é o nome do jogo, né. Pelo menos, na minha opinião, eu que estava assistindo, foi do Cássio que fez uma belíssima defesa e salvou o Corinthians de uma derrota na Neoquímica Arena, que teve recorde de público, quase 45 mil torcedores presentes nessa estreia do Campeonato Brasileiro, Bruno. Mas, Lili, só uma coisa, você falou do xilique do Antônio Oliveira, ele estava xiliquento mesmo, né, o Antônio Oliveira, mas o Atlético também reclamou bastante da arbitragem, não é, Lili? Os dois saíram insatisfeitos? Sim, sim, os dois lados, muita reclamação para os dois lados, principalmente com a bola rolando, teve reclamação do Hulk também, teve a expulsão do Bataglia, então, assim, muita confusão, os dois lados descontentes com a arbitragem, a todo momento que se olhava para o campo, o árbitro estava levantando ali o cartão para algum jogador ou até mesmo para o banco de reserva dos dois clubes, então, os dois saíram descontentes, a gente está aguardando aqui na Zona Mista para ver para o lado do Corinthians, né, o que os jogadores vão dizer, também estamos ansiosos para ouvir o técnico Antônio Oliveira, que, com certeza, ele vai falar muito de arbitragem na coletiva de imprensa de daqui a pouco. É, ele vai falar, é bem possível que o Milito também fale. Mas ele expulso pode falar? Não sei. É, ele foi expulso depois do jogo, né, Renata, como a Lili contou, né, aí ele não fala? Ou ainda fala? Olha, sinceramente... É que cada campeonato, às vezes, é uma determinada... Mas pode ser que ele fale, sim. Vamos lá, a Lili vai trazer para a gente, claro, o Vladimir Bianchini está acompanhando o Galo, também vai trazer as informações do Atlético para a gente. Ô, Vlad, o Atlético também está insatisfeito, certo? Porque a gente falava aqui, o jogo começa... Quantos segundos, Mauro Naves, tem o cartão amarelo? Nove segundos, falta do Batalha no Fagner, cartão amarelo mais rápido desse ano em todas as equipes A, B, C, D do futebol brasileiro. Eu acho que no grupo de WhatsApp... Nem o Zé Elias conseguiu ter o número deles quando jogava. Não, Zé? Não, não sei não. Logo, começo de jogo? Com nove segundos? Não, não, não. Com nove segundos não. Eu acho que eles apostaram no grupo de WhatsApp dos árbitros. Vamos ver quem dá falta e quem dá o cartão amarelo mais rápido possível. Porque teve a expulsão lá em Serra Dourada, teve a expulsão do Jair Ventura com 13 minutos. 13 minutos porque ele reclamou de um cartão amarelo. Exato. Mas aí já teve o cartão então para o Batalha, não é, Vlad? Depois, no final do primeiro tempo, ele também acaba sendo expulso. Aí tem o lance do Fagner, enfim, está todo mundo reclamando também, Vlad. É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Não só o Corinthians ficou na bronca com o Yuri, mas também o Galo, a diretoria do Galo, o treinador também, a comissão técnica, os jogadores. Não gostaram da marcação, principalmente da expulsão do Batalha, que mudou praticamente todo o jogo, né? Porque logo no segundo tempo, o técnico Milito precisou fazer uma alteração, colocou o Igor Rabelo para recuar o time. O time ficou praticamente o segundo tempo inteiro atrás. Conseguiu no final ainda fazer uma pressão no Corinthians, principalmente nas boas paradas. O Scarpa bateu uma falta no ângulo, que o Cássio fez uma grande defesa, mas a arbitragem vai ser o assunto principal aqui das coletivas e também da zona mista, Bruno. É, porque o Mauro era um dos jogos mais aguardados nessa primeira rodada, não era? Ah, com certeza. Na sexta-feira a gente estava lá no ESPNFC e a Dani fez essa pergunta para mim, inclusive para o Pascoal. Se olhando todos, você tem essa rodada agora, você tem o último campeão da Série B com o campeão da Série A, que é Palmeiras e Vitória. É, jogo interessante. Isso aí é uma coisa legal também, porque a CBF anunciou uma novidade esse ano. É. O jogo de abertura do campeonato entre o campeão da Série A com o campeão da Série B. Isso. É o último jogo da rodada. Pois é, então. Você sabia que... Só, desculpa, fugir do assunto, mas você sabia que a CBF ainda não premiou os melhores jogadores do ano passado? É, pois é. Ela não premiou. Verdade. Eu acho que ela nem deve ter a seleção, né? Acabou o campeonato, ela anunciou, vai ter o prêmio. Aí não tinha data para o prêmio, esqueceram. É, pois é. Pelo menos tem o prêmio mais importante que é o ESPN Bola de Prata. É, enfim. Mas esse daí não teve ainda, enfim, só os abafos. Não, é claro que cada torcedor olha para o seu time e fala, o jogo mais importante é o meu ali, o meu time aqui, não sei o quê. Tinha jogos interessantes, são bolos treinando em casa contra o Fortaleza, para a gente checar a força de um e de outro. Mas em geral, na nossa votação lá, ganhou esse jogo mesmo, Atlético e Corinthians, pela grandeza dos dois, que em campeonatos brasileiros estão empatados. Agora eu acho que são três vitórias para cada lado e três empates, vou conferir esse número, na arena do Corinthians. Então ali não tem. No geral, o Corinthians ganhou mais do que o Atlético, acho que cinco a três, tá? E alguns empates, mas no Brasileirão são números muito iguais, então chamava atenção sim, né, ver essa dupla, Hulk e Paulinho de um lado, com essa força toda. Inclusive o Guilherme Arana, completando hoje 27 anos, jogando pelo Atlético, ele que surgiu no Corinthians, comemorando esse aniversário dentro de casa ali, onde ele surgiu, né, que foi na arena do Corinthians, enfim. Então tinha bastante ingrediente aí para a gente imaginar, além do que, saber até onde esse Corinthians pode ir nesse campeonato, enfrentando um dos favoritos, né, você começando contra um dos favoritos. Aí você vai dizer, ah, o Antônio está invicto aí, não sei há quantos jogos, eu acho que depois da Ponte Preta ele não perdeu mais. Mas você vai olhar a qualidade dos jogos, ainda não dá para saber até onde vai esse Corinthians não. Com a cabeça quente, as faltas, então, em cartões de Corinthians e Galo 0x0, tá? Então o Corinthians cometeu 13 faltas, aliás, o Corinthians 16, o Atlético 13, 8 cartões amarelos para o Corinthians e 6 para o Galo. E o Galo teve ainda o batalha expulso naquele lance que a gente já discutiu aqui, né, com o segundo cartão amarelo. Depois do jogo, o Antônio Oliveira, ele foi reclamar lá com o Yuri, né, o árbitro da partida, e ele reclamou, assim, de uma maneira bastante também assintosa, levou o cartão amarelo. Aliás, precisa até, né, colocar mais um vermelho ali para o Corinthians, né, não é, Renato? Verdade. Então, ele já tinha um amarelo aos 53 minutos, aí acaba o jogo aos 56 e vai reclamar, leva o segundo e é expulso. Então, aí tem um mais, tem que corrigir ali e colocar um vermelho para o Corinthians também, porque o Corinthians levou um cartão vermelho no jogo, certo, Renato? E o técnico conta, né, tanto que ele é suspenso para o próximo jogo, não fica no banco. Vamos ver a imagem dele, então, porque aí na entrevista a gente viu que ele estava bastante tranquilo, certo? Vamos ver depois do jogo a maneira como ele foi reclamar da arbitragem. E eu, Zé, olha lá, ó, ele começa a conversar ali com o Yuri, né, como a Lili contou, né? A Lili falou exatamente isso, ele foi conversar e de repente ele começa a se descontrolar. E chega ali o pessoal do Corinthians, depois é o Paulinho quem chega e realmente é quem o segura. O Cássio está por ali também. É, ali é o Raul Gustavo, mas depois o Paulinho vai chegar, ó, porque aí ele vai voltar ali. Pois. Tem uma sequência da imagem que é até mais forte do que essa que está aí, né? Aí, nesse momento, está só a conversa. Mas tem um outro momento ali da conversa, onde ele é muito mais agressivo ali com a arbitragem. Ô, Zé, eu tinha a pergunta... Só um detalhe, só um detalhe, Bruno. Fala. Todo ano ele fica em segundo lugar no número de cartões. Desde que ele chegou para o Cuiabá. Ele só perde para o Abel Ferreira. Esse ano eu acho que ele está querendo passar o Abel. Não sei como é que o Abel vai se comportar a partir do jogo lá do E-Vitória hoje. Mas sai na frente o Antônio nessa disputa aí com o Abel. Porque todo ano ele é segundo colocado. Impressionante como ele leva cartão amarelo a esse técnico. Zé, eu perguntava para você qual seria a principal reclamação. Então, o que irritou tanto o Antônio Oliveira? É, provavelmente ele já falou ali, né, dos lances, né? Quando você não tem o comando desde o começo do jogo, os jogadores percebem. E aí o que aconteceu, especialmente no segundo tempo? Os jogadores do Atlético caíam. O Corinthians conseguia recuperar essa bola e tinha um lance qualquer, assim, um lance um pouco mais de um choque normal. O jogador caía. Por quê? Porque ele sabe que o árbitro vai parar. Porque ele sente que o árbitro está com medo. Que o árbitro tem que parar o jogo porque ele fez alguma coisa errada dois, três minutos atrás. Aquele jogo de compensação, sabe? Pô, eu apitei uma falta aqui. Reclamaram, não sei se foi falta ou não. Está aqui a Renata. O árbitro sabe quando é uma falta, quando não é. Quando ele erra na falta. Quando ele perde a sequência. Isso daí, Bruno, você acaba condicionando o jogo. Você condiciona os atletas. Você gera dúvidas nos atletas. Como é que eu vou entrar nessa jogada? Eu vou entrar um pouco mais forte? Eu vou entrar um pouco mais esperando? Eu posso reclamar? Porque ele... Quando os árbitros, os jogadores iam falar com ele, ele levantava o tom de... Ele ficava um pouco também, abaixava a voz, abaixa a voz e tal. Então tudo isso gera nervosismo. E aí os jogadores acabam se desconcentrando. E o jogo que é para acontecer, não acontece. Porque o árbitro, ele consegue perder o controle. Ele consegue fazer com que o jogo não fique aquele jogo que você vê a disputa de estratégia. A disputa do um contra um dos jogadores. Porque os caras ficam muito mais preocupados com aquilo que o árbitro vai fazer do que propriamente em campo. Isso acaba te condicionando. Você fica um pouco nervoso. Então o meio campo já não sabe se vai chegar, se ele pode pegar o cartão amarelo ou não. A maior prova disso é que o Antônio, no intervalo, ele tira o Fagner. Ele tira o Fagner, primeiro porque ele conhece o jogador que tem. E depois ele sabe que o árbitro, qualquer lance do Fagner, o árbitro iria expulsá-lo. Então isso é ruim para a arbitragem, é ruim para o jogo. É ruim para o espetáculo, como a Renata falou. Porque você acaba condicionando a partida. E isso não é bom. Você perde em termos de qualidade. Eu mostrei aqui um áudio de um corintiano. Só para destacar, esse é o lance que eu citava, porque naquela outra parte ele já está tranquilo. Mas aí o início dessa conversa é onde ele é mais agressivo e o Paulinho é obrigado a tirá-lo dali. Onde ele é mais agressivo. Esse daí foi justamente por conta, no finalzinho do jogo, os jogadores do Atlético exageraram nas quedas. Natural. Você sabe que o árbitro não tem pulso no jogo, eu vou cair. Chama o massagista, chama o carrinho, dá uma ligação para a mãe. Mãe, está tudo bem? Eu só estou fazendo uma cera aqui para o tempo passar. É isso que acontece. Ele reclama disso no começo, né, Zé? Ele fala que o jogo teve 40% de bola. Rolando e não no mínimo de 60, que é o que se espera. Então ele deve ter achado que o jogo estava muito picotado. E até por conta do Atlético estar com o jogador a menos. Estava achando que o 0x0 estaria de bom tamanho. E aí isso deve ter irritado o Antônio. Que é de reclamar, repito. Ele só perde nos últimos anos aí para o Abel. Ele está sempre reclamando, sim. Os árbitros também têm sempre problema com ele. Não quero dizer com isso que ele tem razão. ou não tem a razão. Mas ele costuma ter esse tipo de atitude. Mas você citou bem. Se é o Abel que vai para cima do árbitro do jeito que o Antônio foi hoje, ele estava enforcado em praça pública. Não, iam pedir 50 jogos de suspensão para o Abel. Não era? Associação de não sei o quê. Era de... Hein, Djalma? Era de colonizador para baixo em cima do Abel, hein? É verdade. Mas, Bruno, então é o seguinte. O treinador do Corinthians, né? Que não teve o seu jogador expulsado, o Fagner, que teve um jogador do Atlético expulso, né? Aí ele não conseguiu ganhar o jogo? A culpa é do árbitro. Tudo bem, que a arbitragem foi um desastre. O do Atlético, que o resultado para ele foi bom porque ele estava com um jogador a menos, ele não falou da arbitragem na entrevista. Ou seja, o resultado também condiciona a você reclamar da arbitragem. O Milito não falou nada da arbitragem. Ele enalteceu sua equipe, sendo que a arbitragem foi ruim para o Atlético, na minha opinião. Sim. E o treinador que não conseguiu a vitória, não falou nada da sua equipe, né? Se ela não produziu, se ela não rendeu com um homem a mais o que ela podia fazer, preferiu focar mais na arbitragem. Ou seja, está complicado esse início de campeonato. É, porque o Milito leva para aquele lado, né? Gostou da atitude que a equipe teve diante da adversidade. Foi isso que a gente ouviu, né, Renata? Mas ele não teve nem metade dessa reação que o Antônio Oliveira teve. Agora, também tem uma coisa positiva nessa história aí, Mauro. Porque ele está reclamando da cera, de enrolar a partida e tal, quando o outro time tinha um jogador a menos. Então a gente vai ter essa segurança e essa garantia que nas próximas 37 rodadas o Corinthians não vai fazer isso. É, não vamos ter essa segurança, né, Bruno? Mas tudo bem, tomara que seja. Porque se o técnico não gosta, o que o outro fez, é que quer dizer que quando ele estiver nessa situação ele não vai fazer. Deveria, né? Mas infelizmente não é assim que funciona o futebol. É, mas ele já tinha reclamado do Cássio. Na época que ele era do Cuiabá, ele reclamou do Cássio. Ele falou que o Cássio joga, todo mundo sabe o que ele faz e ninguém faz nada e tal. Vamos ver, né, quem... Só que agora ele vai ter mais... A gente falou aí, o Bruno falou, ah, se fosse o Abel e tal, ia ser condenado. Ele vai ter mais visibilidade à frente do Corinthians. Sim, é verdade. É diferente de estar à frente do Cuiabá com essas reclamações, passamentos. Mas batido isso, agora, no Corinthians, pela visibilidade que tem e tal, o time, evidente, ele tem que ter mais cuidado. É, eu estou vendo até o número que o Vessone postou aqui, que é interessante. Vou chamar a Lili também, para ela repercutir mais ali com o pessoal do Corinthians e o Vlad, das questões todas que envolveram a arbitragem lá na Neoquímica Arena. Mas, olha, em 12 jogos, são dois cartões vermelhos e três suspensões. Então, é algo que... 12 jogos. 12 jogos já são... Então, é o que você falou agora. Ele está com uma visibilidade maior, né? O que ele falou, por exemplo, do jogo, né? Que ele falou assim, ah, meu time defende muito bem, então dá tranquilidade para o ataque jogar. Qual o ataque? O que o Corinthians fez hoje? O Corinthians não fez com 11 e o Corinthians não fez com 10. O Atlético com 10 e o Corinthians não fez. Porque o Corinthians tem duas jogadas apenas. Você pega a bola, dá no Garro e o Garro tenta fazer alguma jogada. Ou, senão, você joga no Wesley e o Wesley tenta uma jogada individual. No mais, o Corinthians é aquela coisa, você pega... Não tem o que fazer. O Corinthians é muito lento. Você acha que ele não conseguiu aproveitar essa situação em tantos jogos? Eu acho que não. Eu acho que não. O Corinthians... O Corinthians chutou uma bola no gol, Zé. O Atlético chutou três. Sim, eu acho que não. O time do Corinthians é muito lento e previsível. Jogando em casa? Muito lento e previsível. Porque é normal. Você tem um homem a menos, ele tirou um jogador. O Atlético tirou... Até vem aqui, porque são muitos jogos. Ele tirou o Igor Gomes e colocou o Igor Rabelo. É natural. Você se fecha, deixa só o Hulk lá na frente. Ele puxou o Paulinho para fazer uma linha de marcação também. É natural. Vou me defender e explorar contra-ataque. Então, o que o Corinthians tem que fazer? Fazer essa bola circular com velocidade, para essa bola chegar nas laterais, para você cruzar, ou se não, para você gerar movimentações para você aproveitar a infiltração. Jogadas individuais. Que no Corinthians ninguém faz jogadas individuais. Todo mundo toca de lado. Ninguém quer assumir responsabilidade. Ele tem que falar isso do time dele. E ele não fala. No segundo tempo era assim, garro. Ou se não, pega a bola lá do meio campo, quando o Coronado entra, tenta fazer os cruzamentos para poder encontrar os jogadores na área. E aí treina a defesa do Atlético. Treinou a defesa do Atlético. E o Wesley, pelo lado direito aqui, pelo lado esquerdo, lado oposto, ele tenta driblar para ir por dentro. Ele tentou a primeira jogada e ele conseguiu fazer. Na segunda, aí já se posicionaram melhor. Tem a cobertura, tem o cara que está fechando por dentro. Aí o Wesley já teve dificuldade para jogar. Então assim, eu acho que é um repertório muito... É pouco. Eu acho que foi um repertório pobre nesse sentido de ideias. Para ele tentar jogar contra o Atlético e tentar a vitória. Ah, mas é o Atlético. Um time, você sabe o quê? Ele até valorizou. É um time que tem muitas valorizações. Tem bons jogadores. Tem isso e aquilo e tal. E em momento algum ele tentou jogar. Ele tinha que tentar jogar. Ele está em casa. O time do Corinthians tem boas peças. Tem bons jogadores, mas os caras precisam jogar. E ele não falou nada. Ele se apega à arbitragem. Ô, Rê, continua aqui porque a gente nem chegou no jogo do Flamengo ainda. E olha que esse também... Que é um dos mais polêmicos também. Mas vamos passar novamente lá na Neoquímica Arena. Depois a gente vai para São Januário para ouvir o Renato, o Emiliano, o Ramon Dias. Porque por lá a arbitragem e a vitória do Vasco também repercutiu bastante. Começamos com a Lili Nascimento, depois o Vladimir Bianchini, então direto da Neoquímica Arena com personagens e mais reclamação por aí, hein, Lili? A gente estava ouvindo o Antônio Oliveira bem mais tranquilo, então, na entrevista, depois do que aconteceu no campo, lá onde foi mais quente, hein, Lili? É, mas o clima ali mesmo no vestiário entre os jogadores é de total indignação em relação à arbitragem. Conversei com pessoas que estavam ali com os jogadores logo após a partida. E o que eles reclamam é que o jogo parou muito, principalmente na segunda etapa e nos acréscimos também. De dez minutos de acréscimo, pouco a bola rolou. Então, o Corinthians se sentiu prejudicado, mas também enxerga que acabou prejudicando os dois lados, que a reclamação é de ambos os clubes. O Paulinho já passou aqui, conversou com a gente e o que foi informado é que o Wesley passaria aqui, o Ranieri também, mas o Ranieri acabou indo embora. A gente está aguardando para ver se o Wesley vem mesmo, está demorando um pouco mais essa zona mista, justamente por conta dessa situação, tá? Então, os jogadores saíram bem irritados do campo, não só o técnico Antônio Oliveira. A gente aguarda para ver quem vai falar, porque o Paulinho reclamou muito também, disse que o jogo foi muito parado, que muitas vezes precisa ter o diálogo e que esse diálogo não houve. Então, que isso acaba prejudicando a partida num todo, sem tirar, né, que sai a frustração aí do Corinthians de não conseguir vencer essa primeira rodada em casa, jogando com um a mais o segundo tempo inteiro. Então, eu sigo aqui, Bruno, eu chamo vocês daqui a pouquinho, porque assim que o Wesley aparecer, ó, apareceu. Falei no Wesley, apareceu, vai conversar aqui, daqui a pouquinho vem falar com a gente também. Vamos ver o que ele pode falar sobre essa partida, né, esse empate frustrante para o Corinthians, que tinha um jogador a menos, não conseguiu garantir os três pontos. É, Fiel, jogo polêmico, árbitro perdido, liberando cartão para todos os lados, uns cartões com motivo duvidoso, outros até que certo. Mas, um jogo que poderia ser um dos melhores jogos aí da estreia do campeonato brasileiro, da primeira rodada do campeonato, foi marcado pela arbitragem e também por um jogo pegado que não teve muitas oportunidades. Não foi um jogo jogado, eu via os jogadores brigando muito, discutindo muito o árbitro, dando muita atenção para os jogadores e, claro, que eles estavam nervosos. Mas, o Corinthians vacilou. Jogando em casa com um a mais, tem que ir para cima, tem que pressionar, tem que fazer o necessário para sair com a vitória. Antônio Oliveira precisa criar repertórios aí nesse time. Sei que é um time novo, sei que é um time que está chegando agora, mas já tem tempo de mostrar algo melhor. E a gente já vê um time organizado, a gente já vê um time mais inteligente sem a bola, a gente não vê aquela bagunça que via, todo mundo chegando fácil no ataque, tomando gol. Já vê um time mais forte aí defensivamente, mas tem que melhorar a criatividade, tem que melhorar o ataque. Mas, em si, estreia de campeonato brasileiro, em breve tem mais jogos do Coringão, vídeos aqui todos os dias. Deixa aí nos comentários o que você achou da análise do Zé Elias e companhia aqui do ESPN. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Valeu!